Oscar Ulisses Sobe, sobe bem Uma testada indefensável O Palmeiras chama na passa, valeu Pensa, rende do Corinthians Palmeiras abre o placar do jogo Explode a torcida do Verde no Valdeus Parque Gol do Palmeiras, Murilo Que testada, que cabeçada Pega, bate, esquenta e com o Murilo No alto, desvia, bola passa até no Cássio E tá aberto o placar aqui no campo do Palmeiras A marca de 16 minutos agora Primeiro tempo de jogo Festa na torcida do Verde no placar da CBN Palmeiras, o Murilo Camisa vitária, bateu prensado Caiu na esquerda, Dudu domina Pode bater, volta, pega em cima do zagueiro Volta, chega Brutão Palmeiras A torcida do Verde no Valdeus Parque Estarque Escove a torcida do Verde Veiga Contra-ataque gigante do Palmeiras Tudo ajeitou, Veiga bateu Ficou no zagueiro, a sobra do Veiga Aí enfia pro fundo do gol Bola passa, passa no canto esquerdo do Cássio Balança a rede do timão, Rafael Veiga Rafael Veiga, camisa número 23 Marca mais uma aqui no Valdeus Parque Mais um no Palmeiras 36 minutos do primeiro tempo Sobrou pra você, goleirão Cássio Roger Guedes reclama com o time Todo mundo na área Nem Roger bateu rasante Valdeciana pra trás Pro gol Do Corinthians Foi dentro Pequenês Pesco Entra no Valdeus Parque Pesco Tem que ir na área E Fiquenês tentou tirar com a perna direita Acabou encobrindo o goleiro Bateu pra trás Bola sobe Passa pelo goleiro Balança a rede do Palmeiras O Corinthians encosta Promete emoção no final do jogo Pequenês contra Desconta O Corinthians encosta no placar Agora No placar da CBN Palmeiras Dois Corinthians Um gol do Pequenês contra Paulinho no batacana Vem Corinthians Aponta escada Pra vir do Taemos Seπο Paso Van